Finalmente, a melhor época do ano chegou o Fortnite. O Natal tá aí e como a gente já imaginava, a Epic Games trouxe de volta os presentes diários pro jogo. Epic Games, muito obrigado, tá? Tava todo mundo esperando por isso. A partir de agora, todos os dias, a gente vai receber um presente novo e pra isso é só entrar no jogo. E ó, se você tiver afim de me dar o presente de Natal, é só usar o Cótico Flags na loja. O Cótico Flags aí, pô. Faz a boa, por favor. E hoje eu vou abrir com vocês o nosso primeiríssimo presente, pra gente ver o que tem lá dentro. E além disso, a gente vai fazer um desafio com o novo item mítico que acabou de chegar o jogo. O novo martelo mítico passou a dropar lá do boss da Cidadela e, pelo que parece, ele tá forte pra um caramba. Aí, pessoal, na moral, o Natal é uma coisa maravilhosa, né, velho? Que épocazinha incrível. Tanto na vida real quanto no Fortnite. Ó, começamos o benzaço, maravilha. O que a gente vai fazer? Primeiro passo é encontrar o boss. Ah, o problema tá aquele cara ali embaixo, velho. O problema é que ele foi ligeiro, né? Se ele der a cara de volta, já vai tomar pipoco. Agora que eu percebi que a gente tá numa área de drone, então se a gente quiser lutear um pouco, a gente pode pegar o drone, beleza. No presente não tem nada, né? Não tem problema, tá tudo certo. A única coisa que, sinceramente, me deixa preocupado é porque o boss é extremamente insuportável. Ó, o cara tá aqui embaixo? E aí, meu parça, tudo joia contigo? Rapidinha verde, beleza. Bora levar ela com a gente. O boss normalmente fica na área aqui do salão. Então, ó, vamos tomar cuidado que eu não tô afim de ser eliminado pra ele, não, tá? A gente tem que dar um jeito de conseguir pegar essa marreta mítica. Tá, primeiro passo. Será que a gente tá sozinho aqui na cidade? Eu acho que a gente tá sozinho na cidade. Vamos levar isso. Perfeito, a gente tá benzaço. E agora, com muita calma, com muita cautela, vamos encontrar o boss, velho. Eu acho que ele tá aqui na parte de baixo. Ó, normalmente... Ai, olha aqui, ó. O que eu falei pra vocês? Ó, beleza. Daqui de cima, acredito eu, que eu consigo matar ele. Ele nem me vê, mano. Ó, nem tá me vendo. Nem tá me vendo. Isso é ótimo, ó. Não tá me vendo. Agora ele viu, né? Uma hora ele ia ver, né? Não é possível que... Ele ia passar tanto tempo viajando? E daqui de cima eu consigo matar ele sem muita dificuldade. Ô, irmão. Edita aí, bro. Maravilha. Mano, mas era lógico que apareça alguém posta. Isso sempre acontece. Isso, isso literalmente sempre acontece. E agora o boss... Ele meteu o pé. Eu nem tenho material. Como que eu chego ali embaixo? Tá, calma lá que eu tenho uma ideia. O que que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso aqui, ó. Será que funciona? Não, não funciona, né? Ó, dá pra fazer o seguinte, ó. Eu vou pular aqui. Vou vir aqui pra baixo pra não tomar dano de queda. E o boss, ele desapareceu, mano. O boss desapareceu. Tá aqui na frente? Mata, 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 mata. Deu boa, caramba. Vem comigo, beleza. Finalmente, o boss foi eliminado. E a partir de agora, as únicas armas que eu poso na partida são os itens míticos do campeão. Cadê a marreta mítica? Essa aqui é a marreta mítica. Marretinha mítica. O que que ela faz diferente, mano? Martelo, onda de choque do campeão. Sinceramente, não sei qual que é a diferença dela. Não sei se ela é melhor que as outras marretas míticas. Deve ser, né? Agora que a gente tá com esse loot... Nós vamos tentar fazer um estrago, velho. Esse é o objetivo. Será que tem como vencer só com o loot do boss? Eu acho que não dá, né, mano? Eu acho que só isso aqui é arriscado pra caramba. Eu acho que é arriscado, mas eu acho que não custa a gente tentar. Ó, rapaz, e agora começa o super desafio. Vai ser você uma partida usando somente, exclusivamente, esse loot que a gente tá levando. Ah, essa vai ser a meta. Vai ser fácil? Com certeza não, né? Nem um pouco. Porque esse loot é horroroso. Mas a gente vai tentar dar um jeito de fazer isso funcionar. Espero que a magia do Natal esteja do nosso lado, que ao contrário vai dar ruim, mano. Ah, e não esquece que ainda nesse vídeo eu vou abrir com vocês o nosso primeiro presente de Natal. No primeiro passo, pegar material. Vamos pegar uma sete madeira. E, cara, eu realmente quero tentar entender qual que é a principal diferença desse martelo pros outros. Ó, medicina por acaso. Eu vou levar medicina por acaso. Pra aumentar nossa probabilidade de encontrar cura. Será que ela carrega mais rápido que os outros martelos? Veja isso. Eu acho que se for isso faz sentido. Vamos fazer um teste aqui, ó. Pum, ó. Usamos. É 20 segundos. Mas é normal 20 segundos também? Eu não sei. Opa, opa, opa. Barulho de tiro lá em cima. Tá, o tiro tá vindo lá de cima. Cara, sinceramente eu não tô nem um pouco afim de voltar pra Cidadela, tá? Eu acho que voltar pra Cidadela agora não é um bom negócio. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar porque eu preciso dar uma aquecida com os itens novos. Ó, onde que tá o tapado? Querido! Queridíssimo! Mano, eu acho que o tiro veio do castelo, né, mano? Pelo menos é o que parece. Será que eu tô viajando e o tiro veio de longe? Eu acho que... Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Nossa, que é lá na frente, ó. Lá na frente, ó. Beleza. Opa, opa, opa. Beleza. O que nós vamos fazer? Eu vou ruxar no cara. Eu vou ruxar no tapado aqui da frente. Pum! Morre, 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 morre. Beleza. O cara não morre de jeito nenhum, né? Inacreditável, velho. Se eu tivesse mais martelo, eu podia ruxar nele. Mas assim tá difícil. Ele não carregou ainda. Vamos! Mano, é impossível, velho, fazer isso funcionar desse jeito. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Eu vou ter que chegar mais perto dele e tentar matar o cara com o martelo. Caso contrário, usar essa arma aqui pra matar alguém é difícil demais. Nossa, se ficar parado, tomou. Fica parado, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado, bro. Não fica parado, né, mano? Ninguém fica parado nesse jogo. Ó, ficou parado, tomou. Opa! Vem comigo, caramba! Toma esse peteleco na fuça, rapaz! Ó, no meio da cabeça do cara, mano. Beleza, isso foi maravilhoso. Ó, mandamos bem pra caramba, tá? Mouse Solid Gear. Quer dar um balaço desse só com o Mouse Solid Gear mesmo, tá? Ali que tá na descrição. Só deixa eu pegar o material rapidinho e já vamos roubar o loot do cara na esperança de ter muito material. Pô, galera, na moral, pô, arrebentamos demais agora, tá? Arrebentamos demais. Bora, por favor, coisa boa. Ó, tem coisa boa? Nada bom, né? Material, nove de madeira, só porcaria. O rapaz tem uma coroa da vitória. Tá, deixa eu tentar entender, ó. O martelo normal, ele tem quantos usos, será? Será que é cinco usos também? Eu vou levar só pra tentar entender a diferença do meu martelo e martelo normal. Esse é o plano. Ah... Corre, corre. Rapaz, eu ia pegar nas costas na maior cara de pau do mundo, né, mano? Agora a gente só vai meter o pé. Vamos sair correndo, sai correndo, flecão. Sai correndo, flecão. Por favor, perco de cura na moita. Tá, calma lá. Perco de cura na moita. Mano, só porcaria. É inacreditável, né, gente? É inacreditável. Não veio nada que eu quero. Absolutamente nada que eu quero. Eu nem tenho mais tanto material assim. Eu sei que eu usei o martelo errado. Eu usei da forma errada. Bateu nervoso, eu usei errado. Mas acontece, pelo menos a gente tá vivo. Infelizmente, como vocês estão vendo, eu ainda não sei usar o martelo direito. Então eu tô bem preocupado com o resultado dessa partida. Mas, ó, pelo menos eu tô sentindo que vai vir coisa boa no nosso presente de Natal. O que a gente ia fazer agora? Bora pegar material rapidinho? Já deixa eu habilitar mais um perk. Isso aqui, com certeza. Beleza, pra galera ficar marcada pra gente. Estamos ok já, tá? Estamos meio equipados, tudo sob controle. Ó, eu vou levar duas marretas só pra gente poder sair correndo em situações necessárias. Acredito eu que é uma boa ideia. Então, 50. Fechado. Vamos segurar ligeirinho, torcer pra não ter ninguém em costa, porque se aparecer cara em costa não vai ser legal. E agora, com muita calma, a gente vai tentar pegar todo mundo, mano. Ó, onde tá o cara aqui da frente? Ó, o cara aqui, ó. Ai, eu vou pegar os caras à costa. Ó, a meta é pegar os caras à costa. Se o tiro for na cabeça, eu sei que mata. Beleza, pegou, 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 pegou. Muito meado. Mano, difícil, né, velho? Ai, matou o cara, matou o cara, matou o cara. Beleza, 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 beleza. Lindo, hein? Lindo, 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 lindo. Mano, eu nem sabia que a explosão dele atravessava a parede. Agora que eu sei... Ai, já era, morreu, morreu. Valeu, valeu, brother, valeu. Valeu, ó, aprende com quem sabe, caramba. Aprende com quem sabe. O Aquito Poderoso é o Matador do Rifle Scalibum. Tá, o cara tá usando o quê? É a lança-granada de gelo? A princípio, é a lança-granada de gelo. O lança-granada de gelo, ele é ruim, né? Eu só vou pegar o material da galera rapidinho. Por favor, me fala que vocês têm coisa boa. Ó, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Os caras têm coisa boa, não vi ainda. Muito material, beleza, muito material. Ótimo, ótimo, ótimo. Chirou 50 quantos? Tem um chirou 50? Bora ficar assim, então. Bora ficar desse jeito, tá? Esse é o plano. É ficar desse jeito aqui e torcer pelo melhor. Mano, eu acho difícil a gente ter um jogo com esse loot, galera. Mas vamos tentar. Infelizmente, não é um loot muito bom, tá? Ó o cara aqui, ó. Fica parado, fica parado, fica parado, fica parado. Errou! Ai, morreu, morreu, morreu. Valeu, brother. Valeu, 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 valeu. Que balaço foi esse? Balaço, balaço, campeão. Grudou, grudou, grudou no cara, grudou no cara. Miadão, miadão. Tá, isso aqui tinha tudo pra dar muito errado. Eu podia jurar que eu ia ser eliminado, mas de alguma forma eu fiquei vivo. Mano, o que que não constrói? Porra, rapaz, é da inacreditável, mano. O negócio não constrói, velho. Porque o jogo, ele simplesmente, ele não construiu. Procura cura agora, né? Vamos procurar cura. Curinha, maravilha, muito obrigado. Graças. Infelizmente, a gente não conseguiu o perk que eu queria, mano. Que era aquele perk... Ai, 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 olha que beleza. Ó, 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 fechou. Vamos segurar aquele ligeirinho? Ó, a princípio, tudo devidamente sob controle. É que o perk que eu queria era aquele pra eu poder me curar na moita. Mas, infelizmente, ele não veio. Certo, cura cura, vamos levar com a gente. Ó, chudão 50, mano. Eu vou bater o cura cura e vou levar o chudão 50. Ai, milho, 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 milho. Isso é ótimo. Ó, já serve pra curar vida. Mano, eu tô nervoso com razão, velho. Só tem 5 caras vivos, a gente tá mandando super bem, a gente tem um loot incrível. É, só o jogo acertar pra gente. É só o jogo acertar pra gente que é tudo nosso. Muita calma, flecão, muita calma, muita calma. Que tem tudo pra ser nosso. Tem tudo pro jogo ser nosso. É só eu pegar a galera costa. Se eu pegar a galera costa, esquece. Que? Como o cara não morreu? Alguém me explica como o cara não morreu? Pelo menos com o perk que eu ativei, eu consigo ver onde que vai fechar pra ser uma safe zone. E a gente pode ficar ligado. Ó, ó o cara lá na frente. Beleza, morreu. Não morreu, né? Não morreu, mas era pra ter morrido. Valeu, brother. Foi um prazer ele pra você. Já o outro cara tá por onde? Ó, o negócio dessa marreta, mano, que se tu não sabe usar direito, dá ruim, tá? Eu vou levar o item dele, porque é um item novo. Então eu posso usar ele nesse desafio, já que se trata de um item novo aí do jogo de Natal. Ai, flecão, mas ele não é um item do boss. Eu sei que não, mas é um item de atualização e eu quero checar. Eu quero ver como que esse item tá funcionando. Acho que é um motivo justo, né? Não, mano, onde que tá o tapado, velho? Ó, até onde eu saiba, ele deve estar atrás da pedra. Ó, acredito eu. Ai, tá aqui, ó. Ó, o cara tá aqui atrás da pedra, tá vendo? Ó, o negócio dessa marreta, mano, que se tu não sabe usar direito, dá ruim, tá? Não, 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 não. Vai, vai, não. Não, vai, vai. Martelo, martelo, para, martelo. Esse martelo dá medo. Eu uso ele errado e dá ruim. Ó o cara aqui fazendo caca. Ó, ó o plano, ó o plano, ó o plano, ó o plano. Onde o cara tá que eu tô tomando ele? Calma, flecão, calma. Vai, 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 vai. Ó, calma. Beleza. O raio é nosso. Ai, acertei um cara, acertei um cara. Ah, moleque, vem comigo. Esquece. Mano, como assim isso deu certo, velho? Não, 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 não. Calma lá. Como assim isso deu certo? Eu não sei como isso deu certo. Não me pergunta como isso deu certo, porque eu não sei como isso deu certo. Eu tô tão em choque como você. Beleza, né? Bora abrir então nosso presente de Natal. É isso aí, pessoal. Depois de muita dificuldade, o desafio foi completado com sucesso. Agora vem comigo que a gente tem um presente pra abrir. Olha só, a gente tem várias opções e eu sei que não necessariamente o maior é o melhor. Então eu acho que a gente vai pro meio termo, mano. Ó, isso aqui, ó. Ah, o que que é isso aqui? Será que é uma... Mano, isso aqui parece algo... Mas eu não vou abrir isso aqui. É que parece um disco. Mas ele tá me lembrando algo, doutor, estranho. Eu vou abrir essa caixa aqui, ó. Não é tão grande. Não é tão pequena. Ó, vou sacudir aqui, ó. Ó, parece coisa boa, mano. Vai ser isso, tá? E é isso, rapaziada. Em primeira mão, o nosso primeiríssimo presente do Fortnite é o quê? Pô, legal, mano. Aqui, ó. Marretanoses. Beleza, ganhamos aqui uma picareta e a gente tem vários presentes pra abrir. Eu vou abrir com vocês no decorrer do nosso próximo vídeo, tá? Valeu, galera. Tamo junto. O nosso Flakes é nóis. Tchau, tchau.